O fisioterapeuta tira dúvidas sobre como tratar enjoo durante viagens e por movimento. Cinetose. Para muitos esse nome é uma novidade, mas os sintomas são super comuns. A maioria das pessoas que tem não sabe exatamente o motivo ou ignora a importância dos cuidados. Você está aqui dirigindo um carro ou então como passageiro e de repente sente tonturas, dores de cabeça, náuseas. Isso acontece todas as vezes que está em movimento, seja no automóvel ou em uma viagem de barco, de trem ou de avião. Esse quadro com todos esses sintomas podem ser um sinal de cinetose. E aí normalmente o que a gente faz? Toma aquele remedinho que todo mundo conhece. E de fato ele ajuda sim a aliviar os sintomas, mas para cuidar da cinetose é preciso ir muito além disso. Caso contrário, os efeitos, os sintomas sempre vão retornar. Para entendermos melhor sobre a cinetose, conversamos com a doutora Jéssica Brito, que é fisioterapeuta vestibular e neurofuncional. Cinetose é aquele clássico paciente, clássica pessoa que vai viajar no carro, viajar de ônibus e passa mal. O que é se passa mal? Ele enjoa, ele tem dores de cabeça, chega a vomitar de fato, começa a ter também sensibilidade nos olhos. Então são pessoas que são sensíveis ao movimento quando estão dentro de um carro, de um avião ou de um ônibus. De imediato, o que você pode fazer para amenizar o problema é fixar a visão no horizonte, não ler ou mexer no celular, sentar no banco da frente ou se possível dirigir, comer pouco e não comer antes da locomoção, não consumir bebida alcoólica e ficar calmo. Mas essas estratégias são apenas para amenizar o problema ali de imediato. Muitos pacientes que chegam aqui no consultório da doutora Jéssica já passaram por vários especialistas que não conseguiram resolver o problema. A verdade é que existe um tratamento e técnicas específicas que podem garantir uma viagem mais tranquila. O paciente já chega achando que está com tumor, que já está com câncer, que já está com algo assim do tipo muito grave, pela intensidade dos sintomas. E aí não dá nada. Aí o paciente fala, meu Deus, e agora? O que é que eu tenho? Porque não deu em ressonância, não deu... E aí a gente precisa saber acolher esse paciente, deixar ele conversar um pouco e a gente acalmar para depois direcionar ele para a terapia adequada. Eu uso aqui no consultório muito a realidade virtual. A gente coloca um joguinho lá, com movimentos, uma montanha russa, joguinhos de direção, vários tipos de joguinhos. E aí o paciente coloca o óculos e aí ele vai simular aquele movimento. Existem pacientes que não podem de cara fazer a realidade virtual, porque são pacientes que estão muito sensíveis ao movimento. Então, aqui no consultório, eu coloco a realidade virtual no finalzinho já do tratamento, quando eu percebo que tem uma melhora já considerável. As respostas são muito boas. A gente tem um resultado muito, muito satisfatório, sem necessidade nenhuma de medicamento e atuando onde, de fato, existe a necessidade.